S.R.L. S.R.L. Vai! Naquela direção! S.R.M. soybeans Mas tem praticado suas escapadas rápidas? Eles estão te ultrapassando Gostava mais quando estávamos em frente. Segunda volta, como está o Pardal? Passaram a gente. Passaram a gente. Tem certeza de que quer estar na frente? Pensei que o objetivo fosse ficar na liderança. Bom trabalho. Estamos na liderança. Você perdeu a liderança. Volta final. Preste atenção. Eles tomaram a sua liderança. Primeiro lugar. Boa pilotagem. Eles estão pilotando melhor. Você está liderando. A torre agradece a todos pela participação. Mas nós temos um vencedor. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho